Um tempinho atrás eu fiz um vídeo resolvendo o cubo mágico sem o core E no vídeo de hoje, continuando a série, eu vou resolver o cubo mágico sem as peças de canto E aí galera, eu sou o Pedro Filho Então hoje eu vou resolver um cubo mágico 3x3 sem os cantos Como eu disse, eu fiz aquele vídeo resolvendo o cubo mágico sem o core E vocês gostaram bastante do vídeo Então hoje eu decidi fazer um vídeo resolvendo o cubo mágico sem os cantos Eu vou explicar como é que eu vou conseguir deixar o cubo mágico montado sem os cantos Também vou fazer uma solve e mostrar como é que fica o cubo pra vocês Então, vamos começar Bom, primeiro eu tenho que avisar que isso não funciona em todos os cubos Porque cada cubo tem um tipo de mecanismo Então, pra alguns cubos vai funcionar e pra outros não vai funcionar Vou dar um exemplo aqui bem simples Esse aqui é o MF3RS E ele é um cubo um pouco mais antigo E esse aqui é o Meilong Que é basicamente a evolução dele E se a gente pegar uma peça de canto de cada um dos dois Dá pra ver que a peça do MF3RS É bem diferente da peça do Meilong Isso porque a peça do Meilong é dividida em 3 partes E a peça do MF3RS é dividida em 4 partes No Meilong a parte que prende o canto no cubo É só um prolongamento de cada um dos lados Já no MF3RS A peça que prende o canto no cubo É uma peça à parte E a gente consegue tirar ela do cubo Mas então agora chega de explicações E vamos fazer E se você não é inscrito aqui no canal ainda Se inscreva e ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal E caso você não saiba, a gente tá fazendo um campeonato agora Campeonato de 3x3 Eu fiz um vídeo sobre isso Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards E aqui na descrição também Então se você quer participar, dá uma olhada no vídeo Então agora sim Vamos começar Bom, a primeira etapa é tirar todos os cantos do cubo Isso demora um pouquinho, mas é bem fácil Vamos lá, o cubo vai ficar bem estranho E bem instável Qualquer coisinha já vai dar um pop Como aconteceu agora Faltam só duas Pronto Tomar bastante cuidado nessa hora aqui Agora o cubo já tá assim Bom O seu cubo Se for um do tipo do Meilong Que as peças são desse jeito aqui Isso aqui é o melhor que você vai conseguir fazer A não ser que você faça uma modificação E corte as peças aqui Mas daí você vai perder o cubo, né Então caso você não queira perder o cubo Se ele for desse jeito aqui Você para por aqui e vai ter que montar meio que fazendo isso Mas como esse meu cubo tem esse tipo de peça A gente vai fazer a próxima etapa Que é abrir Caso você não saiba, as peças desmontam em mais partes do que isso aqui Pronto, finalmente consegui Então vou ter que fazer isso aqui para todas as peças E de dentro sai isso aqui Isso aqui é uma coisa muito importante A gente vai pegar ela e colocar no lugar do canto E dá para ver que ela já ajuda A sustentar um pouco melhor o cubo Isso aqui eu posso colocar aqui no canto Então vamos fazer isso para todas as peças Então pronto gente Terminei aqui E agora o cubo fica bem melhor Fica bem mais usável Digamos assim É claro que finger tricks aqui são basicamente impossíveis Mas está bem mais fácil de girar O cubo não vai desmontar por qualquer coisa E é bem melhor Mas então como é que isso funciona? Por que o cubo não desmonta Se só tem essa parte das peças? No meu vídeo sobre pops eu falo sobre isso Mas eu vou falar aqui também O cubo tem essa parte nas peças de meio Essa parte branca Não é branca em todos os cubos Mas nesse meu cubo é branca E ela serve para sustentação O que essa peça faz? Ela engancha o meio nessa abinha do canto E não deixa com que ele saia com tanta facilidade E quando a gente coloca essa parte aqui do canto É a parte que prende Ali naquela peça branca E dá a sustentação Para as peças de meio Então colocando só Essas abinhas aqui O cubo já fica muito mais estável Por causa disso Então agora vamos fazer uma solve Nesse cubo aqui todo estranho Beleza, está embaralhado já E vamos começar Fazer a cruz Agora F2L Por incrível que pareça Tem F2L nesse cubo aqui E OLL E PLL E pronto Terminei aqui É bem simples resolver ele Porque A cruz é basicamente a mesma Na verdade é a mesma A não ser que você faça uma X-Cross Então Vou fazer a cruz aqui de novo Cruz é a mesma coisa F2L é basicamente só colocar os meios Então Por exemplo Esse aqui eu poderia fazer Isso aqui Esse Poderia fazer isso Não precisa me preocupar com os cantos OLL tem 3 casos só Que é Ponto Linha E um L Então essa aqui é a linha Vou fazer assim E OLL tem basicamente 4 Que são O A O B O H e O Z Essa aqui caiu a mesma Mas vamos fazer aqui E uma coisa bem interessante Que mesmo se cair esse H É basicamente só fazer um U2 Porque vamos fazer H aqui Tá no caso H Mas como não tem cantos É só fazer um U2 Que já arruma tudo Então Fica muito fácil Pra resolver esse cubo E pra remontar É bem simples também Você vai tirar O canto que você vai remontar Colocar As peças Tem que seguir o padrão Então Aqui E a outra Vem aqui E você coloca O canto de novo No lugar dele E se tiver difícil Pra colocar É só você tirar O meio Colocar o canto E devolver O meio Então é bem simples Não tem tanta dificuldade Pra remontar o cubo E uma coisa muito legal Que dá pra fazer com esse cubo É virar um apoio Então ele mesmo Já se apoia Aqui na mesa E pronto Então é isso gente Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho